Não era pra ser assim, deixei de pensar por mim Briga já não tinha um fim, o bonito passou a ser ruim Tantas vezes tu disseste que me amas nem liguei Tantas vezes tu disseste amor, confia, duvidei Mas se eu soubesse, se eu soubesse Eu te amava mais, desconfiava menos Eu te amava mais, desconfiava menos Se eu soubesse, se eu soubesse Eu te provava que esse amor é eterno Eu só quis o melhor pra mim Eu só quis o melhor pra ti Mas aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor Me desculpa Me desculpa Baby, aos poucos eu matei o nosso amor Me desculpa Me desculpa Porque aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor Eu admito Tu tens razão A tirar a culpa Disseste sim Eu disse não Peço desculpas Amor e alma não me abandone Eu prometo ser outra pessoa Eu vacilei feio, disse eu sei Não vou negar que eu te amarei Não vou negar que eu te amarei As tuas erradas não fazem o certo Tendo uma chance pra ver se conserto Todas as malgras que eu pantei As lágrimas que eu causei Eu só quis o melhor pra mim Eu só quis o melhor pra ti Mas aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor Me desculpa Me desculpa Baby, aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor Me desculpa Me desculpa Porque aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor Amor, desculpa, não me desculpa Amor, desculpa, não me desculpa Amor, desculpa Eu só quis o melhor pra mim Eu só quis o melhor pra ti Mas aos poucos eu matei o nosso amor Me desculpa Me desculpa Mas não arrependo Mas não arrependo Me desculpa Me desculpa Me desculpa Porque aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor Aos poucos eu matei o nosso amor